Estamos de volta e o número de motoristas que excederam o número de velocidade nas rodovias federais que cortam o estado já é 20% maior esse ano que em 2017. São mais de 61 mil imagens feitas pelos radares da PRF de janeiro a maio. São casos como de uma moto que passou pela BR-060 entre Goiânia e Brasília a 236 km por hora. Mas teve gente ainda mais imprudente. Na BR-153, um motociclista foi flagrado a 250 km por hora. A PRF diz que está fazendo audiências públicas para pensar em ações de redução de acidentes e mortes no trânsito.